O ferro é essencial para o desenvolvimento do cérebro, pois ele garante o bom funcionamento do mesmo. Algumas células cerebrais começam a morrer em menos de 5 minutos se ficarem sem oxigênio. Além disso, sabiam que o tecido cerebral é rico em ferro? Sim, é durante o período de crescimento rápido, como quando eles começam a ir para a escola, a necessidade do ferro no cérebro dispara. From Nestlé